Fala galera, vamos a mais uma partida, eu sou o Thiago Leifert, estou aqui de novo, o jogo hoje é no Old Trafford. Hoje o Arsenal enfrenta o Manchester United e o Caio vai dizer o que esperar desse jogo, Caio. Teve um 8x2 para o Manchester em 2011, Thiagão, mas aquilo foi exceção, deve ser um jogo de placar apertado. Eterno 8x2. Eterno. Caio Ribeiro, quero saber sua opinião sobre o time da casa, diz aí. O time tem mais da metade do campeonato pela frente para reagir, mas seria melhor começar com 3 pontos hoje, Thiago. A campanha até aqui decepciona. Estamos aqui no Old Trafford Stadium, casa do Manchester United, tem muita história esse estádio, talvez o apelido mais legal do mundo, Caio. Teatro dos sonhos, é carinhosamente assim chamado. Mictarian. Ander Herrera. Bruni. O ataque do Manchester United vai fluindo bem. Bruni. Desarme feito. Pogba. Bola com a defesa agora. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Estamos no comecinho e já tem falta, ó. Foi bem, o professor agora deu a vantagem e depois mostrou o amarelo. Perfeito, fez tudo certinho. Foi um bom cruzamento, mas... Que belo chute! Não na trave! Opa! Já estamos abrindo a caixa de ferramenta no comecinho do jogo. Ander Herrera. Ibrahimović. O Ibra sabe aproveitar o tamanho dele, né? A força pra se impor. Tem velocidade, habilidade e tem uma elasticidade muito rara, né, Caio? O que não é comum. Que perigo! É pra pular na frente no placar! Uia por cima, mas passou muito perto. Santi Cazorla. Tenta arrumar espaço na lateral. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Cruzamento perigosíssimo. E ele deu o pênalti! Penalidade máxima! É caixa, é caixa, é gol! De pênalti! Nessa, o goleirão ficou na saudade. Pênalti batido com muita categoria. Cobrança bem feita, Thiagão. Ela bateu com confiança e venceu o duelo pessoal contra a goleira. A Arsenal em vantagem agora! Ander Herreira! Pogba! Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer! Ander Herreira! Ótimo passe! Desmontou a defesa! Bola na área! Cruzamento era cheio de veneno! A defesa foi muito bem! O Manchester United vai mandar essa bola para a área. Smalley! Não deu para o goleirão! Gol! Assim fica difícil da torcida comemorar. Tão pouco depois de fazer o gol, o time vê de novo a vantagem sumir. Eu quero ver de novo como essa bola entrou! E o time trabalha muito esse escanteio da esquerda e hoje valeu a pena. Santi Cazorla. Nessa dividida, a bola sobrou! Ózil! Sanchez! Náxio Monreal! Está sem marcação e ele vai avançando! Tentou abrir o jogo! Eles vão tocando muito bem a bola! Mektarian! Ibrahimovic! Dividida e a bola está solta! Xhaka! Bola para fora! Arrevesse o lateral! Mata! Shaw! Manchester United pode esperar um jogo equilibrado, hein, Caio? Vai ser uma partida dura para eles! E ele se manda para o ataque com a bola! Bom passo em profundidade! Ander Herrera! Bola muito longe do gol! Chegou firme a defesa! Vamos ficar de olho nesse ataque! Eles tocam a bola com paciência! Estão esperando o melhor momento para finalizar! Valência! Valência! Vai para o gol! Bateu na zaga! Valência! O Manchester United vai chegando! A jogada tem tudo para ser boa! Sanchez! Ganha a dividida! Xhaka! Nacho Monreal! O juiz para o jogo é falta! Simplesmente impossível não marcar falta num carrinho assim! Horroroso! É difícil entrar firme assim e pegar só na bola! Na minha opinião, foi um carrinho completamente desnecessário! Vai pintar ataque perigoso! Santi Cazorla! Perdeu a bola nessa dividida! Opa! Eles já perderam a bola! Santi Cazorla! Vai chegando bonito! Vai de cabeça erguida! O time toca a bola! Não se precipita! E o outro time já está com a posse de bola! Que perigo! É para pular na frente no placar! Milagre do goleiro! Que linda defesa! Ninguém se antecipou ao goleiro! Arbitragem vai acrescentar 3 minutos ao tempo regulamentar! Desarme feito! Interceptação sensacional! Era uma bola difícil! Sanchez! Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer! Foi um bom cruzamento, mas a defesa fez uma leitura perfeita da jogada! Acaba! Vai mexer o time do Arsenal! É hora do segundo tempo! Bola em jogo! Alexi Sanchez! Ozil! Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando! A bola saiu pela linha de fundo, ou seja, é tiro de meta! Devolveu a bola! Pogba! Rooney! O Rooney é um daqueles grandes atacantes, Caio! Sabe fazer gol, mas sofre da maldição dos mundiais, né? Um atacante completo, mas está faltando essa conquista no currículo dele! A arrancada é boa e pode ser perigosa! E eles já recuperaram a bola bem rápido e estão tentando reagir! E eles perdem a bola! E vem o lateral por aí, depois do desarme! Ozil! Está sem marcação e ele vai avançando! Corte feito! Shaw! Perdeu a bola nessa dividida! Vem o Ibraimovic! Ibraimovic! Defesa impossível do goleiro! De cabeça! Passe completamente errado! Chegamos aos 15 minutos! Temos mais meia hora de jogo! Pogba! É isso aí, ó! Paciência para rodar a bola! Ganhou a dividida! E o outro time já está com a bola! E ele se manda para o ataque com a bola! Sanchez! Defendeu o goleiro! Escandeio marcado! E o Arsenal vai encher a área do adversário! Ele tem opções por ali! Mas quanta paciência para tocar a bola no ataque, hein? Olha o cruzamento! Cruzamento mal feito! Ninguém chega nela! Rooney no comando do ataque! Ibraimovic! Uma ponte monumental do goleiro para defender! Chega na dividida! Zlatan Ibraimovic levando o time para frente! O relógio está marcando o 25 de jogo! Faltam mais 20 minutos! Mata! Victarion! Pegou o goleiro! Sensacional! Escanteio para bater! Oportunidade de tirar o empate do placuco! Foi de soco mesmo o goleiro! Cruzamento na área! Mandou para o gol! Defendeu o goleiro! Ficou com ela! Tinha gente por ali! Ele foi bem no domínio! Ó, Zil! O lance pode ser perigoso! Vamos ficar de olho! Tentativa do gol! Pegou na defesa! Não pode perder! Para tirar o empate! Escanteio para o Arsenal! Boa chegada da zaga! Passe precipitado por ali! Está prendendo demais a bola! Tem gente livre! Juan Mata! Milagre do goleiro! Que linda defesa! Ramsey! Walcott! Vai pintar ataque perigoso! A jogada vai... Arriscou! Não! Entrou por muito pouco! E ele sabe que era um lance importante! Não era gol para perder! Vai fazer muita falta! Nacho, mão real! Uma tabelinha das antigas! Xhaka! Ganha dividida! Vamos ficar de olho nesse ataque! Entrada limpa! E ele fica com a bola na defesa! Opa! E eles já perderam a bola! Que jogaço, hein! Os últimos minutos serão emocionantes! Henrique Bailly! Mata! Devolveu rapidinho! O Manchester United vai chegando! A jogada tem tudo para ser boa! Rooney! E olha só! Que final de jogo é esse! Gol! Eles foram buscar vitória! Demais emoção até o fim! Se o placar ficar assim, vai ser uma vitória na marra! Vitória de superação! E dá para dizer que foi o gol da vitória, Caio! A gente já está nos acréscimos! Só sai gol de empate agora se o outro time der muita bobeira! Thiago, o jogo está decidido! E tem tudo para ser o gol da vitória, Caio Ribeiro! Vai ser o gol da vitória! É isso! O jogo não acaba antes do apito final! E o time pressionou até o fim! Merece ganhar o jogo! Mata! Apareceu muito bem a defesa! Náctil Montreal! Final de jogo! Vitória merecida do Manchester United! Caio, você que já jogou clássicos de vários lugares, de vários países, você sabe como é bom ganhar! Não tem coisa melhor do que ganhar um clássico! O time sai com moral! E o Caio Ribeiro vai falar para a gente o que ele achou da participação de Wayne Rooney no jogo de hoje! O nome do jogo! Marcou um golaço no fim e o gol da vitória ainda! Obrigado! Obrigado! Crítulo para tem início! Obrigado.